Independência ou morte, os grupos que negam e violam a independência De suas vítimas geralmente estão associados a riquezas, poder, sexo e prostituição Corrupção, ganância e imoralidade, violência, tortura e escravidão Tráfico, terror e loucura Independência ou morte, intolerância e ódio corrompem Os caminhos da independência de uma nação Independência ou morte, criminalidade e perversão Distorcem os significados e os sentidos originais Da independência de uma nação Independência ou morte Isto não é um jogo de cartas marcadas pra morrer Se existe liberdade Independência Independência ou morte Nunca se falou do impossível no debate Sobre a independência Tanto quanto agora Independência ou morte Os tesouros da independência Os tesouros da independência Prevalecem sobre as liberdades individuais Para nunca corromperem o indivíduo Independência ou morte 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 A língua e a linguagem de um herói Independência ou morte Independência ou morte A língua e a linguagem de um herói Independência ou morte Independência ou morte, o estilo de vida e os costumes dos heróis da independência sempre prevalecem sobre os demais. Independência ou morte, as palavras e os atos ficam com as intenções e os seus significados e sentidos num contexto de independência. Independência ou morte, tudo concorre para o bem. Daquele que espera a sua sorte num contexto livre e humano de independência. Obrigado.